Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Olá, tudo bem? Bem, quinta-feira, 13 de junho de 2024, dia de Santo Antônio, que ele tinha namorada ontem, passou solteiro, passou no perrengue, que nem que eu, né? Aí a gente na igreja, hoje, pediu namorada ou namorada. É, tem missa hoje, tem missa de Santo Antônio, dia 13. Bom, vamos lá, né? Como eu falei no começo do vídeo Prefeituras, tem seu Facebook hackeado na região. Primeira foi o Bueno Brandão, né? O Bueno Brandão se lascou, hackeado até uns seis meses já, e não teve Cristo que ele conseguisse trazer de volta para o controle da Prefeitura. E agora, e agora, no dia 12, presente dia dos namorados, a Prefeitura de Orofino também teve seu perfil no Facebook hackeado. O pessoal de Bueno pegou mais leve, viu? De Orofino o bicho tá pegando, tá bem assim, tá pegando pesado, tá pegando pesado, né? Tão pegando bem pesado, né? E tem também, né, a prisão de três homens na cidade de Orofino por ordem da justiça. A ordem da justiça mandou prender três. Pancada, tipo, não, limpa, eu quero prende. Não quero conversa, prende. E prenderam, empreenderam, né? Bom, como eu falei de Bueno Brandão, tem um fato de Bueno Brandão que eu vou falar antes do intervalo, que é o seguinte, né? Essa semana, não foi hoje, foi antes de ontem, um ônibus bateu no ponto de ônibus pelo... Vamos lá. Um ônibus bateu no ponto de ônibus na cidade de Bueno Brandão. O cara meteu uma rezona lá e, ó, pau no ponto de ônibus. E a informação que chegou, né, é que o motorista é concursado novo, assumiu o volante naquele dia, né? E por falta de experiência, ah, tem uma porrada lá, né? E aí, as pessoas estão reclamando, né? Ó, tem até uma postagem aqui, no formato de fotografia de Bueno Brandão, né? Uma postagem do Donato Rodrigues. Quatro linhas pequenininhas, né? Os ônibus escolares do município estão uma vergonha. Sempre quebra. Hoje o motorista estava confuso na condição do veículo. Ô, prefeito Silferes, vamos dar respostas a nós, tá? A pontuação não tá aquela coisa toda, mas deu pra entender que ele tá cobrando aí respostas do prefeito com relação a isso. A informação é que o motorista é novo e que não foi exigido, não foi feito um teste de direção no concurso, tá? Ou seja, não teve uma prova prática dos motoristas. O cara vai ter que aprender na marra ali, já que é concursado, vai ter que aprender na marra. E muitas vezes não é culpa dele, né? Ele foi lá, fez o concurso, ele tem a habilitação necessária pro concurso, né? Se não me engano é a E, né? Tem a categoria E, mas não tem experiência. Tem outra história que tá aparecendo aqui. Eu vou colocar sem áudio, tá? Esse aqui que vai vir pra vocês aqui. Bom, é isso. Essa é a cobrança com relação à prefeitura. Eu vou pedir um intervalo rapidinho. Eu vou, eu volto que eu vou falar esses três assuntos com vocês. Na verdade são dois assuntos que um é o mesmo, né? Que é o hackeamento dos perfis sociais das prefeituras de Bueno Brandão e de Ouro Fino. Bueno Brandão já aconteceu faz tempo, mas na época o pessoal devia pegar o pesado lá, sacanear lá. Agora foi aqui. Agora foi aqui, né? E o pessoal de Bueno Brandão fica uma beia quando eu falo as coisas de Bueno Brandão. Gente, eu falo cobrando o governo público. É o meio jeitão mesmo de falar desse jeito, tá? Não gostou? Não assiste. Simples, né? E pode continuar mandando, viu? Vocês ficam reclamando por não mandar, mas continuam mandando. Pode continuar mandando porque o que tá errado tem que mostrar mesmo. Porque aí pelo menos o pessoal político aí, o prefeito, o chefe de governo, até os vereadores começam a se empombar e correr atrás pra fazer a coisa andar. Bom, aí fim de mandato. Não tem problema, tem que fazer certinho do mesmo jeito. No primeiro ao último dia do mandato, tem que trabalhar por causa da população. Ah, o prefeito não é empregado do sexto. Opa! Eu escutei isso. Prefeito não é o seu empregado. Lógico que é. É o empregado mais bem pago que nós temos, que é o prefeito, tá? Ele é pago pelo cidadão pra trabalhar pra gente. Ele não é pago pra trabalhar pra ele não. Nem pro grupinho de poder dele não. Que quer eles perpetuar no poder colocando os amiguinho lá. O prefeito é teu empregado, é meu empregado, é o empregado de todo mundo, tá? O prefeito é o empregado mais bem pago que a população de uma cidade pode ter. Tá bom? Vamos pro intervalo. Sai daí não. Ative o sininho. Se inscreva no canal. Já que eu volto. Oi gente, eu vou mostrar pra vocês a farmácia mais barata do Brasil. Vem comigo. Eu sou o Marcelo, proprietário da Drogaria Ultrapopular, a farmácia mais barata do Brasil. Lembrando que nós não temos filial. Venha nos conhecer. Coladinho com a Edmil. Bom gente, de volta, né? Primeiro eu quero falar pra vocês, olha, não tem muita imagem, mas tem alguma coisa. Não para a carinha, aquela coisa toda, mas a rede social tá aí pra gente poder buscar mesmo, tá? Primeiro preso do dia, da manhã de ontem, foi o Diogo Cavini Maciel. O Diogo Cavini, ele já estava cumprindo pena de alguma maneira. Ele estava cumprindo pena, trabalhando na Santa Casa de Orofino, tá? Tornozelado, de acordo com informações, tá? E aí, houve um entendimento no desembargador que o Diogo não poderia cumprir, né? Que ele tinha que cumprir. Ele estava lá em Itajubá e era pra ele cumprir no semiaberto, tá? Mandaram no semiaberto, não tem semiaberto lá. Mandaram pra casa. Só que o desembargador deu, não, se não tem semiaberto, é fechado. Ele estava trabalhando, ele estava morando em Orofino, trabalhando, e parece que estava cumprindo os horários, indo e voltando certinho. Porém, o desembargador entendeu o seguinte, não, se não é semiaberto, aberto não pode, fechado. Fecha o Diogo de novo. Os militares foram lá por ordem da Justiça, tá? A Justiça mandou buscar. Foram lá buscar o Diogo, entregado na Polícia Civil, que procedeu com a transferência do Diogo para o presídio de Itajubá, já que é sentença, né? Aí, aí, imagem do Diogo, né? O outro que foi preso também, logo no finalzinho da manhã, começo da tarde, foi o Giliard Silva Sobrinho, tá? O Giliard, ele tampou a cara, tal, né? Mas tem uma imagem do Giliard, de acordo com informações, eu tive duas informações conflitantes neste caso, tá? Uma informação que veio através de uma fonte segura, que o Giliard tinha rompido a tornozeleira, e por este motivo, a Justiça mandou buscar. Mas foi um problema com a Justiça de Jacotinha, o juiz lá pediu para prender, e pediu urgência, né? Como eu falei na gravação do vídeo que eu vou mostrar para vocês, ordem judicial, determinação judicial, você não discute, você cumpre, tá? Depois o advogado vai lá e tenta negociar com a Justiça, usando o que a lei permite, o que é de direito do seu cliente. Mas aí foi uma ordem de determinação judicial, que se recolhesse o Giliard, tá? E a informação é que houve um problema com relação a endereço, lá em Jacotinha e tal, né? Mas uma outra informação que chegou foi que havia um rompimento de tornozeleira. Aí eu conversando com a família, a família falou, não, ele nunca usou tornozeleira, e o advogado de Jacotinha disse que ele não iria usar tornozeleira. Mas o Giliard tem dois problemas com a Justiça, ele tem um de Jacotinha e um de ouro fino, tá? O Giliard foi recolhido também, tá? Como a sentença provavelmente vá para o presídio de Itajubá, tá? Quem aguarda a sentença fica em Pousalé, quem não aguarda, põe Itajubá. Aí o advogado que assumiu a causa agora, disse que vai tentar resolver a situação do Giliard na audiência de custódia, né? E o terceiro preso, que esse, infelizmente, se alguém tiver imagem dele, manda para mim, é o Carlos Henrique da Silva, tá? Não tem rede social, já sei aquela coisa toda e não consegui. Mas vamos assistir as imagens que eu fiz ontem, lá no CROP e na... Fiz no CROP, fiz no ACD e fiz na delegacia também, algumas imagens. Então vamos assistir isso daí. Eu volto pra gente falar sobre o hackeamento dos sites das prefeituras. Vai lá! Ai, são dois, achei que era um. Muito bem, amanhã... De quarta-feira, 12 de junho de 2024, dia dos namorados. Bom, a justiça manda, a polícia cumpre. É assim que funciona, tá? A justiça manda, a polícia cumpre. A justiça determinou a prisão de três pessoas na manhã dessa quarta-feira em Ouro Fino, tá? Um deles, Diogo Cavini Maciel. Diogo Cavini Maciel, ele tava trabalhando aqui, ó, nesse ponto. Ele tava trabalhando junto com esses meninos aqui, né? Fazendo uma obra aqui na dependência da Santa Casa. E aí, a justiça mandou, a polícia veio e buscou o Diogo. Já tá lá, tá lá guardado, tá lá na delegacia, aguardando procedimentos da justiça. Aí, o que é mais? Carlos Henrique da Silva também foi determinação da justiça que prendesse o Carlos Henrique da Silva. O Diogo, envolvimento com drogas, tá? Essa é a informação. O Carlos Henrique, a informação é que o envolvimento seria estelionato. E mais, o Giliard Silva Sobrinho, tá? Ele dele é magrão. O Carlos Henrique é filho de Caíca. O magrão, o Giliard da Silva Sobreiro, também é uma condenação, né? De um fato ocorrido na cidade de Jacutinga. E aí, o juiz de Jacutinga determinou a prisão dele. Tipo assim, prende, né? E aí, assim, juiz manda, polícia cumpre. É assim que funciona, tá? Determinação de justiça não se discute, se cumpre, né? E aí, foi feita a prisão, foi efetada a prisão dos três elementos, dos três indivíduos, dos três cidadãos, né? Na manhã dessa quarta-feira, na cidade de Ouro Fino. Tá, vamos lá. Fotos, eu vou colocar imagens pra vocês. O Diogo, eu vou tentar imagem lá na saída da delegacia da Polícia Civil. O Carlos Henrique, não consegui imagem dele. Não tem imagem, tá? Estão cobrindo a cara, tanto ele como o Giliard. Mas o Giliard tem imagem dele aí. Vou pôr, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilos que vai ter imagem do Giliard, sim. E vai ter do Diogo. O Diogo, pra quem não sabe, né? Ele estava usando tornozeleiro e estava trabalhando aqui na Santa Casa, controlando a entrada e saída de veículos no estacionamento da Santa Casa de Ouro Fino. E essa semana, ele estava aqui atuando na... numa obra que está sendo feita aqui na área de estacionamento do hospital. Redes sociais. Olá, gente! Eu sou a Heloísa, aqui do Café do Matão. Estou passando pra falar pra vocês que, devido ao grande sucesso que foi a nossa promoção, ela vai continuar. A cada cinco embalagens devolvidas, você ganha uma cheia e o cupomzinho pra concorrer a uma TV de 32 polegadas no final do ano. Bom, se alguém tiver imagem aí do Carlos Henrique Cacaia é o apelido dele, tá? O Giliard, o pessoal chama ele de magrão, ok? Bom, eu vou baixar o volume aqui porque agora vai vir um monte de musiquinha que vai dar direito autoral. Eu vou replicar aqui do lado pra vocês, né? A primeira prefeitura que teve o site hackeado foi a prefeitura da cidade de Bueno Brandão. Já está aqui do lado, vocês já estão vendo, né? Vocês já estão vendo aí a situação. Tá subindo aqui, ó. Tirei o áudio e tal. Olá pra vocês. Ó, 4 de junho e tal. Então tem postagens recentes aí, 25 de maio. Tem postagens recentes da prefeitura de Bueno Brandão. Pegaram leve, tá? Colocaram uns videozinhos assim que não chega nem a ser uma porno chanchada, né? Uma coisa mais leve, bem levinha aí. Levinha mesmo, né? Eu lembro quando eu era moleque, né? Adolescente. A gente ficava até as 2 da madrugada, 3 da madrugada, na sexta-feira à noite assistindo o cine classe A da Band. Não ia nada. Nada. Cada 2, 3 horas parecia só um relance assim de um peitinho. Mais nada. Mais nada, nada, nada. E o neguinho ficava ali, a televisão no meio volume. Era um volume na TV, uma olhinha na TV e a outra no quarto do pai, né? Tamanho. Tipo assim, escutava o barulho que levantava da cama, pão, mudava de canal correndo. E detalhe, não tinha controle remoto, tinha que ir lá e mudar na TV. Sentava assim, a um metro e meio da distância da TV, altura do braço, assim, pra poder, pum, trocar. O pai, pum, trocava, corria, sentava no sofá. Não, eu tô assistindo um filme aqui. Não tá assistindo nada. Se o pai pergunta o que tava acontecendo no filme, eu não sabia o que era. Bom, esse é o de Boino Brandão, pulou pra 24 mil seguidores o negócio. Tinha menos de 10, tinha uns 5, 6 mil só. Pulou pra 24 mil seguidores, dá até pra monetizar, né? Aí vamos lá. Vamos agora para a Prefeitura de Ouro Fino. Esse eu vou ser obrigado a dar umas borradinhas aí pra vocês, tá? Prefeitura de Ouro Fino, né? Aí, pegar pesado, hein? Pegar pesado. Foi hackeado na data de ontem, né? E aqui já tem postagem de 36 minutos atrás, tem postagem de duas horas atrás. Deve ter um robozinho pra postar. Se bem, ganha só. Coloca o cabelinho em cima dos peitinhos. Não dá nada, não dá pra ver nada. Baixa a blusa, mas tá com o cabelo em cima. A outra lá, levantada na bundão ali, né? Buzan Fan. Detalhe, tá bombando de reprodução. Tá bombando. Tá todo mundo. Tá assistindo lá. Tem 1.200, 2.100. Nunca bombou desse jeito, sai da Prefeitura de Ouro Fino. Bom, é igual a Prefeitura de Ouro Fino, né? Nunca bombou. Agora tá bombando. E aí? Então vocês estão vendo, né? Só mulherão, hein? Nossa Senhora. E aí, ó? Né? Aí alguém mandou assim. 10.6 anos de mama. Né? Tem um com a mãozona lá. Né? Olha só. 1.300 de reproduções. Outro 2.100. E por aí vai, né? Tá, tá que tá. Tá bombando. Bom, o espaço está aberto para comentários. Essa é outra. 2.500 de reproduções. Vamos lá. Ela matava a calcinha do lado. Né? Aquela coisa toda. Tá melhor do que o cine classe A. Tá? O cine classe A não mostrava essas coisas não. A coisa era bem assim. Sucinta. Você não via nada. Quando eu parecia qualquer coisa, era na penumbra. Você só via a sombra. Né? E aqui, né? Tem... Estão falando ali. Eu cortei porque tem música. É música com direito autoral. Vocês já sabem direito autoral o que acontece, né? Ferro na boneca. A gente toma strike. Toma... Restrição de monetização. Toma restrição de uma série de coisas. Mas é isso. Prefeituras hackeadas no sul de Minas. Tá? Hackearam aí as páginas do Facebook. Gente, só vamos tomar cuidado com isso, tá? Todo mundo tá sujeito a acontecer. Inclusive eu, né? Mas aqui tem aquela história, né? Tentou entrar em outro equipamento que não seja o meu. Já pita aqui no celular. Mó. Tão tentando entrar. E você? Não é. Já barata tudo. E aí é o seguinte, né? Não deve ter a validação de dois fatores. Se tiver, tem gente que deixou vazar a informação aí. Né? Cascom, por favor. Né? O posicionamento aí. O que vocês estão fazendo? Qual que... A de Bueno Brandão até hoje não mandou nada. Só publicou lá no Instagram deles lá que teve hackeado e tal, né? Acho que, se eu não me engano, eu até usei a... A justificativa pra vocês. Mas é isso, né? Prefeituras do sul de Minas hackeadas no Facebook. Teve prefeitura, hein? Teve prefeitura, não. Teve o Demai, né? Teve contas hackeadas. Sumiu mais de 100 mil reais que até agora ninguém deu conta. Até agora o dinheiro do Demai ninguém deu conta. E alguém me explica essa situação do dinheiro do Demai? Bom, teve um acidente na cidade de Monte Sião também, que foi um gol vermelho, passou, pau, acertou um motociclista, jogou um motociclista no chão, aí já tá velho. O pessoal já resolveu entre eles lá. Falaram que o cara tinha fugido. Aí tem um áudio do cara dizendo que não, que ele resolveu, que ele falou que o motociclista, que ele já pagou tudo, tá tudo certinho. Então vamos deixar pra lá. Se qualquer coisa eu resolver, eu coloco a imagem pra vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui. Lembrando, tá? Quero fazer um quadro com quem tá pegando carona. Chego, o pessoal tá ali, grava comigo que eu dou a carona, tá? É simples. É só a live, vai batendo papo, conta a tua história, conta o que aconteceu na tua vida, como foi, como foi a infância, como foi a adolescência, como fez pra poder trabalhar, poder estudar, como construiu família, se tem família. Fechado? Vamos fazer isso? Então tá, fiquem aguardando aí, que eu posso passar qualquer momento no trevo de ouro fino, né? Olhando pra um lado, olhando pra outro, alguma coisa assim. Você tá ali, de repente se você topar bater um papo comigo, eu te levo. Fechado? Até a próxima. Valeu!